Acabou, acabou. Ei, vou pegar minha carteira, tô sem a CNH aqui. Vai lá no carro lá. Tá, eu espero que for. Vou abrir o portãozinho aqui pra você. Tá bom. E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque cês viram que nesse vídeo aqui tinha uma pessoa saindo aqui de casa comigo e eu pedi pra ela me esperar lá na rua, do lado da caminhonete, porque o meu portão estragou e eu não consegui descer com a caminhonete aqui hoje no fundo de casa e por isso eu abri o portãozinho eletrônico ali pra ela. O que acontece aqui, galera, é o seguinte. Aquela menina que vocês viram ali é minha ex-vizinha, a Stephanie. Tem duas Stephanie das ex-vizinhas, a Morena e a Loura. No caso ali é a Morena. E eu acabei de fazer uma trollagem com ela, onde ela ficou um pouco chateada aí comigo, porque eu peguei umas flores, mano, que eu tinha dado de presente pra Bruna um dia antes, ontem, no caso. E essas flores, mano, já estavam com a cara assim, aquela cara da morte já. Tipo, tava mais ou menos, mas já dava pra ver que as flores estavam velhas. E, mano, pelo que eu percebi, ela acabou ficando um pouco chateada comigo, né? Porque do nada, mano, alguém te dá a flor e vai ver as flores são velhas. Tipo, acho que realmente não foi uma parada assim muito legal da minha parte. E assim, eu até chamei ela pra gente sair pra jantar, né? Pra recompensar isso aí. Ela parece que curtiu a ideia. Só que nesse momento aqui agora, aonde eu tô levando ela pra casa dela, eu vou levar ela. E no caminho, ela disse que vai decidir se vai sair pra jantar comigo ou não. Só que ela não faz ideia de que eu pedi pra ela ir na frente, porque eu queria anunciar pra vocês o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje, que é uma trollagem também. Ahá, as trollagens, moleque, voltaram. No meio do caminho, eu vou parar na frente de um cartório. E eu vou falar pra ela que a gente deve se casar. Eu vou falar pra ela que se ela achou que as flores eram zoeiras, as flores eram velhas, agora eu tô fazendo uma coisa assim, mano, decidida, do fundo do meu coração, que é casamento. Casar eu e ela, mano. Eu e minha ex-vizinha, a Stephanie. É lógico que é uma trollagem, né? Porque, mano, eu não penso em me casar tão cedo, né? Quem sabe um dia a gente case, né, rapaziada? Então, se ela topar, mano, eu vou ter que falar que é brincadeira, né? Vou ter que falar que é brincadeira, não vai ter jeito. Eu sei que, assim, qual será que vai ser a reação dela com isso? O cara parar, nunca ficou com a menina na frente do cartório e pedir em casamento? Mano, tem que ser louco pra fazer isso, hein? Então, ó, já deixa o like aí pra me trazer mais trollagens aqui também. E, bora lá, que eu já tô demorando pra ir lá na frente, ela vai sentir falta minha já já. E, o câmera é óbvio que já foi lá e colocou aquela camerazinha escondida pra gente lá na caminhonete, antes de eu chegar lá, eu e ela, né? Bora lá, que tá tudo do jeito e a gente vai parar na frente do cartório pra pedir ela em casamento. O que será que ela vai falar, mano? Vamos ver. Meu Deus do céu, que trânsito. Bastante, né? Tá doido, hein? Que horário de dormir, eu acho. É, então. Mas você já tá mais calma, já? Eu tô, né? Calma, calma, calma. É dois trabalhos, né? Não, vou, 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 eu vou montar o próprio buquê pra você. Sério, nem que eu pule o muro da casa dos outros, pega as flores, eu junto lá as flores, entendeu? Vou fazer, você vai ver, tipo, vou montar o seu próprio buquê. E detalhe ainda, eu vou escrever assim, seu nome. Então, é só assim que eu vou te perdoar, então. É, tá, vai ver. Mas e aí, agentinha, agentinha? Ah, não sei, você não quer deixar fugir? Ah, eu nunca. Não? Ah, pode ser, né? Pode ser, tipo, de um jantar, você queria comer um negócio assim, sabe? Negócio diferente. É, eu tô começando só com fome, na verdade. É, então, sei lá, você queria comer alguma coisa, conversar um pouco, um negócio tranquilo assim, sabe? Tipo, nada demais? Sim, não, com certeza. E aí, ó, cortando aqui, ó, cortando, é pique moto. Tô vendo o que você tá costurando. É, então, porque senão não chega nunca, né? É. E se também ficar atrás desse carro aí que não anda? É, então, mas a gente não teria que fazer, né? Porque esse horário. O bom que você tá pegando o sinal aberto, pelo menos. Mal menos, né? Mal menos. É. Falei, qual que é a sua comida preferida? O que que eu gosto de comer? É. Nossa, eu acho que tem muita coisa, depende do dia, tipo. O que é? Tem dia que eu gosto de comer um japa, tem dia que eu gosto. Não, comida japonesa eu gosto, hein? Não, tem. Preferida minha, viu? É? Aham. Eu também gosto muito, eu gosto de vocês preferidos. Aí, tirando isso, tipo, é mais comida normal, tipo, Lasanha, tipo, Lasanha, essas coisas, sabe? Não é muito fácil, tem restaurante, por exemplo. Nossa, mas Lasanha é bom, hein? Aham. Nossa, você tá deixando com fome, sim, sim, sim. Você tem bom gosto pra comida, hein, Stefan? Eu gosto. Caraca, uma lasanha. Caraca, uma lasanha agora, meu Deus. Estou apaixonada pela lasanha. Amo. Uma lasanha que agora eu vou te contar. Pizza também gosto muito, tipo, massa, massa me ganha. Massa em japa, tipo, você gosta. Pizza? Pizza também gosto bastante. Eu fiquei, ó, e eu tô sabendo de um restaurante novo que abriu em Londrina. Aham. Que serve massa, hein? É. Serve pizza, serve... Aham. Eu não sei como é que abriu agora, não faz tempo. Então, eu preciso ver aqui, eu não lembro o nome de cabeça. Aham. Mas é legal, você já foi lá? Não, eu nunca fui. Não? Nunca foi. Por que você virou aqui, é? É. É porque eu vou passar num lugar ali antes. Aham. Mas é, é, eu acredito que é bem rápido, sabe? Aham. Tá bom. E diz, tipo, aqui, ó, nessa rua aqui, que eu não faço certo. Bebiporã, né? Parece aqui mesmo. Bebiporã. Já foi Bebiporã? Não. Não? Você já? Eu já. É legal, né? É, parece que é uma cidade pequena, não é? É uma cidade aqui do lado de Londrina, né? Sim. Ah, foi bem tranquilo, tinha uns caras andando de cavalo na rua. Tem mesmo? É, tipo, ouviu uma moto correndo da polícia, tinha uns menininhas bonitas na rua também. Ah, deve ter mesmo. Tá bem tranquilo, sabe? Deixa eu ver. Mas tem cavalo mesmo andando no meio da rua? É, negócio louco. É diferente, né? Acho que é por aqui, cartório ali, né? Passando cartório, meu, acredita? Não, mas tem um negócio bem sério, na verdade. Ixi. Sabe? Aqui, apesar que vai ter uma vaguinha pra estacionar. Décimo tabelionato de anos é aqui mesmo. Mas sabe, tipo assim, passar aqui mesmo, fica tipo, o negócio, eu pensei aqui, negócio de flor, sabe? Isso aí é coisa, né? Nada a ver. Você ficou brava comigo, não ficou? Tá, na hora eu fiquei, né? Então, tipo assim, por isso que eu vim aqui já no cartório, sabe? Porque eu acho que assim, queria te pedir em casamento. Sério, a gente já entra ali, sai casado, entendeu? Que? É sério, pô. Casamento? É, casamento, porque te dei as flores e você não gostou. Então, tipo, você aceita casar comigo, sabe? Você tá brincando, né? É sério, a gente entra ali, a gente já assina tudo e já era. Tá, depois você continua brincando, vai resolver esse negócio? Não, é sério, é contigo? Vamos lá. Não, você tá zoando. Não, é sério, aquele tipo de casamento aqui, tipo... Sem pedir em namorante, sem nada. Sem nada. Direto, sem namorante. Muita gente já fez isso na vida. Casar antes do que namorar? É, casar antes de qualquer coisa. Você resolveu esperar? É, tipo, eu achei que já pegar na sua mão aqui, eu acho que já foi um negócio tipo, desculpa, não sei se foi abusado da minha parte, sabe? Mas aí tipo, a gente vai lá na casa e fica tudo certo. Agora sim, do nada. Você já sentiu alguma coisa antes? Uma vontade? Já senti que tem que ser minha esposa. Ah, é? É. Por isso você pediu um filho aquela vez? Ah, vou pegar, vou abrir ali, ó. Ali já tá ali, ó, tá pra fechar já, hein? Então, você tem que correr pra resolver o que você precisa. Não, precisa resolver nós dois ali, ó, vamos casar. E daí pra minha próxima flor que eu te mandar daí, você vai falar, ó. E daí se eu te mandar flor daí, tipo, que eu dei pra outra pessoa, aí o bicho pega pro meu lado também. É, daí eu não vou perdão aí de novo não. Mesmo se for brincando. Então vamos lá, então. Você tá doido, mãe? Vamos lá. Que vamos lá. Peraí, 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 peraí. Vou convencer. Bora? Então vamos, então. Você vai ter que assinar. Hã? Você vai ter que assinar, então. Casar? É, mas não é. Isso não é o que você tá falando. É, então vamos, ué. Ai, vai rolar. Vamos. Eu vou? Hã? Você vai se arrepender dessa brincadeira. Hã? O cara fechou a porta aqui. Ué, moço, peraí, a gente vai casar. Eu sei que você tá brincando, você não tá falando sério, né? Hã? Eu sei que você tá brincando, você não tá falando sério. É, eu tô brincando, ué. Eu já desci do carro, agora eu vou querer entrar. Não, melhor não, né? Ué, você não é cheio das brincadeiras? É treta. Hã? Ué, você não é cheio das brincadeiras? Vamos ver até onde você brinca. Mas você quer casar mesmo? Eu não, tá doida. Hã? Não, se você falar que vai, então. Daí eu já mudo de ideia aqui. Agora ele já fechou a porta. Não, mas é só dar um chute ali. Então vamos lá, eu vou pedir pra ele abrir. Hã? Vou pedir pra ele abrir. Ele vai abrir? Aí você vai ter que estar decidido, entendeu? Você que vai ter que levar a sua brincadeira a sério. Eu acho que é melhor não, hein? É, deixa pra outra, né? Eu acho que é melhor não. Melhor te levar pra casa mesmo. Mas e o meu jantar? Jantar? É. Lá daí você faz o pedido oficial. Pode ser, ó. Que sabe. Pode ser? Então nesse caso eu tô com fome. Eu só quero comer, mano. Lógico, eu tô essa tarde inteira aqui e você me zoando a tarde inteira. Deu fome? Eu só te dei umas flores. Ah, só me deu umas flores. Brincou com a minha cara. Você pintou a minha cara de palhaça. Jamais. Fiquei toda feliz. Jamais. Jamais. Bom, então tá. Você aceitou agora o jantar? Sim, tô com fome. Ah, bom. Aí já melhorou, hein, rapaziada. Melhorou, tá vendo? Sob pressão total, ó. Se eu tivesse caluniado a ela, talvez teria sido mais fácil, né? Mas então, vou fazer o seguinte, mano. Vou levar ela, né, pra casa dela aqui. Já que ela aceitou o jantar, eu vou jantar. Quero comer. Tô com fome. Gordo é foda, vocês sabem. Tava falando de um restaurante novo. Quem sabe não dá pra gente ir nesse. Ei, se não é esse for um restaurante novo que eu falei? Pode ser. Pode ser? Eu topo. Aí. Aí sim. Pode ser qualquer coisa. Até um lanche da rua aqui, ó. Nem ligo, mano. Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like, que ajuda a gente demais. E bom. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.